Oi gente, eu sou a Duda e esse é o canal do Casal. Hoje a gente vai gravar um vlog pra vocês, eu tenho algumas coisas pra fazer em Maringá, tenho um médico também e aí vocês vão acompanhando aí com a gente, a gente vai dar uma volta no shopping, vamos experimentar uma novidade de um fast food aí, então fica aí com a gente e acompanha esse pedacinho do nosso dia. Já chegamos aqui no médico, o primeiro lugar que a gente vai, esse elevador aqui ele é só pela misericórdia, o bicho ele é rápido, viu? Nunca vi um elevador rápido assim. É tipo um elevador a jato, sei lá, ele sobe pro nono andar muito, muito rápido, é diferente de qualquer outro elevador que eu já tenha visto, tipo assim, que eu já tenha andado. Já chegou! Tipo 30 segundos ele chega no nono andar, é incrível. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mek. A gente acabou de chegar aqui no shopping Catuaí, viemos pra experimentar o hambúrguer que é lançamento do Mek e também pra pegar a sobremesa com ovo maltine. A gente escolheu vir aqui no Catuaí porque fazia tempo que a gente não ia no shopping e por isso que a gente tá aqui. Tchau! 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 dia de semana. É porque eu tava... Ah, não sei se é porque eu não tenho o costume de vir em shopping e tô estranhando, né? Mesmo, né? Faz tempo que a gente não vem aqui no Ocaplay. Faz tempo que a gente não vem em qualquer shopping, não fazia nada. Tamo na saga de comprar um tripé. A gente decidiu gravar aqui no improviso e não dá a altura do celular. Não tem como a gente colocar o celular pra gravar. Então agora a gente tá caçando, ver se a gente acha algum tripé em algum lugar. Não foi na primeira loja e só tinha tripé que não é tripé, era um trem pra escorar o celular. Agora a gente vai entrar em outro pra ver se a gente acha alguma coisa. Aqui é só um tapinha. Talvez tripé vai ter só do lado de lá, no outro corredor. Não, eu sigo aqui pra ver se tem alguma coisa. Se não tiver, nós vai pra outro canto. Se não tiver tripé, nós não vai comer. Correr e sem gravar. Não, vai gravar do jeito que der, né? Vocês só vão ver a gente mastigando. Não, não acho mais não. Vocês só vão ver a gente mastigando só. E nós estamos aqui zanzando, zanzando e não tem loja nenhuma de coisa que que teria tripé. Tem loja de tudo. Tem até salão de beleza. Salão de beleza tem loja de eletrodoméstico, né? Tem até uma loja que tem um mini carrinho dentro. Agora o lugar pra vender tripé é... Acaba que a gente nunca encontra. ali, não? Acaba. Então sai. Entrando numa loja aqui de produto de beleza, que o Marcelo tá precisando comprar uma esponja pra enrolar o cabelo dele, e a gente tá na chaga dessa esponja. Ou é a cor? Eu acho que essa é a primeira. Essa é a corada, né? É. Quanto tá essa? Como que ela falou primeiro? Esponja no dread. E não achamos. Tinha uma opção, mas não era bem a opção que ele queria, era diferente. Então agora a gente continua, né? A gente não vai achar o tripé, estamos procurando o tripé ainda, se a gente não achar a gente vai do jeito que der. Eu me perdi um pouco, fui pro lado que eu já tava vindo, né? Eu vim daquele lado e continuei indo pra aquele mesmo lado. Ó, achei uma loja, achei uma loja. E não funcionou. A loja do tripé só tinha tripé de ring light, e de ring light a gente já tem. E tinha um tripé que era um trem de cara abaixo, que pra gente não compensa também. Então, vamos gravar do jeito que der. Vamos gravar do jeito que der. Pra gravar? E no final das contas a gente não vai comprar nada, né? A gente veio só pra bater canela e comer. E comer, a gente vai comer o lançamento, né? Mas a gente só veio pra bater canela. Não compramos nada, não vamos comprar nada também. E é isso! Tchau, tchau. Bom, gente, vamos lá. Nós pedimos o novo lançamento do MAC, o brabo de queijo minas empanado. Pedimos o combo que custou R$ 48,90. Minha opinião sobre hambúrguer. Eu gostei bastante, achei que faltou um pouco de molho, mas provavelmente foi o mesmo de montagem do nosso. Fora isso, achei bem gostoso. O queijo empanado dá um gosto diferente pro hambúrguer. Não sei que queijo minas é esse, porque o queijo minas que eu conheço é aquele queijo branco, né? Mas é um queijo bem gostoso. Não derrete que nem mussarela, mas também não é borrachudo igual um queijo coalho. A maionese é bem gostosinha e o alface e a cebola crisp dão uma ajuda ali no lanche. No geral, é bem gostoso. Só achei um pouco caro por ser McDonald's, mas como é um hambúrguer um pouco mais desenvolvido e também tá tudo caro no mercado, então tá tudo bem. Então pra mim, Marcelo, de 0 a 10, eu dou uma nota 7 pra ele, porque eu também senti um pouco de falta do molho. Agora esse outro hambúrguer que a gente pegou, o Big Taste, como fazia tempo que a gente não ia no Mac, e eu não lembro de já ter comido esse. Mas achei bem melhor que o brabo. Mas gosto é gosto, né? De repente você gosta. Então vale a pena experimentar. Nós pedimos também o novo McFlurry de ovo montinho mesclado. Dá pra escolher o sabor da calda, mas nós pegamos a de chocolate mesmo, porque provavelmente é a comida mais. A massa, o sorvete em si, não dá pra escolher o sabor, era só o de baunilha. Então a gente pegou o que tinha. Eu amei. Comeria um sozinha facilmente, porque assim, realmente é muito bom. O sorvete do Mac já é uma delícia. Com a calda de chocolate, o ovo maltine e o ovo maltine rocks, fica uma combinação maravilhosa. Bem crocante. E eu também não achei muito doce, mesmo que pareça. No total, essa brincadeira ficou quase R$ 97,00. Você acha que compensa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Como vocês podem ver, a gente já tá aqui em casa. Que a gente esqueceu de gravar o encerramento do vídeo lá no shop onde a gente tava. Então a gente tá terminando o vídeo aqui em casa pra vocês. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. A gente vai estar solucionando vídeo toda semana. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!